Por esta terra também, e lá eu livrarei, a luz da sua vermelha. Lá está o meu bom Senhor, no qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Lá é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Lá é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Lá é tudo pra mim, e lá eu terminarei, a luz da sua vermelha. Lá está o meu bom Senhor, no qual eu desejo ver. Lá é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Lá é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver.